Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era, revesti meu casaco de freio Então vi que chegou o mensageiro, montado num burro tordio Apiou e me disse bom dia, e o bolso da baldrã ele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo montou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós somos caboclo de brilho A peteca que do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós chegamos no catira, os mais fracos na hora sumiu Só cantamos modas de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esses tais violeiros famoso, que as notas de nós engoliu O pesteiro ficou pensativo, e mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo, batuta, quem falou pode crer, não mentiu Teve algum que cantar e experimentou, mas o peito Fomos aqui, foi vocês quem pediu